Fala galera, vim trazer uma novidadezinha né, a galera atualizou aqui para a versão 45.3 E aí com isso veio a forma de você convidar a galera para a sua salinha, entendeu? E com isso veio aquelas famosas notificações gigantes, que eu acho que ainda vão mudar ainda, às vezes no meio da tela, isso às vezes acaba atrapalhando a sua jogabilidade, mas se você for um mobilezinho de cria, beleza? E para você tirar isso, você vem aqui nas configurações, né? Desce aqui tendo a aba notificações, aperta aqui mudar e você desmarca aqui essas opções, beleza? Mas se caso Tropinha, vocês quiserem somente para notificação durante o jogo, você desmarca isso daqui, beleza? Mas caso você quiser receber notificação do seu stream favorito, você deixa essa daqui, notificação de convite de grupo, beleza? Só desmarca essa daqui, que isso daqui que atrapalha um pouquinho a jogabilidade que você está jogando, beleza? Deixa só essa aqui marcada, beleza Tropinha? Espero que eu tenha ajudado, somente o meu do vídeo, deixe o seu likezão insano, assiste o próximo vídeo e tamo junto é nóis. E já corre aqui para minha live, tamo junto é nóis, live todos os dias, hein?